Eu vou roubar Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de dozela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia do princípio do amor Eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de dozela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia do princípio do amor Eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Parapaparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.